Me refe, divulgações Minha chegada A U da Pátia A Cacacudo E é mais uma do John Jones Não tem jeito Esse louco é verso, rei da posição Faz o Kama Sutra em cima do meu colchão Por cima faz daquele jeito, eu por baixo cachorro perfeito Nós é malvadão mesmo, nós é malvadão mesmo Deixa a marca na tua raba e vou puxar no teu cabelo Eu por baixo e tu por cima, eu por baixo e tu por cima E tu, e tu, e tu, e por cima E tu, e tu, e tu, e por cima E eu vou te nascer E eu vou te nascer Que beleza Olha só como ela tem que gostoso Ela quer sentar no colo do pássaro com o pai é malvadão Quer sentar no colo do pássaro com o pai é malvadão Nós é malvadão mesmo, nós é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Naquela chanta, menor de pega de pato Saca, 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 naquela chanta Naquela chanta, menor de pega de pato Saca, 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 naquela chanta Naquela chanta, menor de pega de pato P.E.F. divulgações Moral da mídia P.E. é mais uma do John Jones Não, não tem jeito P.E. é mais uma do John Jones Se lupa é verso, rei da posição Faz o Kama Sutra em cima do meu colchão Por cima faz daquele jeito Eu por baixo caixão não perfeito Nós é malvadão mesmo, nós é malvadão mesmo Deixa a marca na tua raba e vou puxar no teu cabelo Eu por baixo e tô por cima Eu por baixo e tô por cima Dito, dito, vim por cima Dito, dito, vim por cima Dito, dito, vim por cima Eu vou te nascer Eu vou te nascer Que beleza Olha só como ela tem que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe o cu? Lá é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe o cu? Lá é malvadão Mas é malvadão mesmo Mas é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Eu não te pego de patumaca Saca, saca, saca Eu não te pego de patumaca Paca, 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 paca Paca, 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 paca Paca, saca, saca Eu não te pego de patumaca Saca, saca, saca Eu não te pego de patumaca MC Troinha Que é o bravo de Recife O trilha é mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito Quem tem joga Que não tem Fudeio, carai